Que viaje à roda do seu quarto, quem está à beira dos Alpes, de inverno. Mas com este clima, com este ar que Deus nos deu, o próprio Xavier Demetre que aqui escrevesse, ao menos ia até ao quintal. Ao abrir viagens na minha terra, preparamos para uma longa jornada, com múltiplos destinos e peripécias. Mas ao fim de poucas linhas, esbarramos numa desilusão. Foi sempre ambiciosa a minha pena. Pobre e soberba, quer assunto mais largo. Pois hei de dar-lhe. Vou nada menos que a Santarém. Pelo meio, Almeida Garret está a deparar em Vila Nova da Rainha, Azambuja e Cartacho. Mas é só esta a viagem na minha terra? Estes quase 80 quilómetros que hoje seriam percorridos numa hora, que diriam Camões ou Fernão Mendes Pinto, perdidos nos confins da Ásia, Bruce Chatwin nas suas jornadas pela Patagónia, Hemingway nas verdes colinas de África. No entanto, neste percurso pouco audaz, aparecerão frades e barões, Dom Quixote e São Espança, ecos Napoleão e do Imperador do Brasil, e até uma guerra civil. Mas como? Como cabe tudo isto neste pequeno roteiro? Que livro vem a ser, afinal, Viagens na Minha Terra? A Música A Música A Música São 17 do mês de julho, ano de graça de 1843. Seis horas da manhã a dar em São Paulo e eu a caminhar para o terreiro do passo. A viagem que está nas viagens da minha terra parece curta, mas não é tão curta como parece. É uma viagem a Santarém. Uma viagem a Santarém naquela época demorava mais do que hoje. Fazia-se em parte de barco, fazia-se em parte em dorso de animal, como se dizia naquela época. Fazia-se também caminhando e, portanto, demorava algum tempo. Ainda não havia comboio. Portanto, a viagem fez-se de várias maneiras, entre elas de mula. Agrada-me essa ideia. Acho que se devia fazer uma viagem até ao Valsantarém de mula para ver como é que é, para ver se chegávamos lá vivos. Sejam então bem-vindos a bordo deste livro peculiar, apresentado como romance, crónica de viagem e muito mais. Estamos em meados do século XIX e um amigo convidou Garrette e alguns companheiros a visitá-lo em Santarém. Mas tratando-se de uma viagem apenas, porque se intitulará Viagens. O título da obra foi sempre Viagens no plural, na minha terra. Quando há um passeio que foi real, aliás, quer dizer, Garrette foi realmente a Santarém, de Lisboa a Santarém, a convite de Passos Manuel. Ora, nesta minha viagem, Tejo Arriba, está simbolizada a marcha do progresso social. A marcha da civilização, diz Garrette, acontece pelo embate de dois princípios, o espiritualista e o materialista. Um tem porta-voz em Dom Quixote, o outro, no seu anafado companheiro, Sancho Pansa. Um paira sobre a vida terrena com as suas teorias abstratas, o outro segue de olhos postos no chão, considerando utopia tudo quando sai da boca do seu senhor. Quando Garrette e os companheiros chegam à primeira paragem, em Vila Nova da Rainha, o mistério da obra já começa a desvelar-se. A digressão é o trajeto físico, evidentemente, mas a digressão é sobretudo o trajeto mental, o trajeto da reflexão, o trajeto da indagação, o trajeto da ficção, porque durante a viagem contam-se histórias e contam-se em particular uma história, é o trajeto pela história de Portugal, é o trajeto pela filosofia contemporânea. Viagens na minha terra não está no plural, por acaso, e muito menos consiste num banal percurso entre Lisboa e Santarém, por mais tumultuoso que fosse há 150 anos. As viagens são jornadas mentais e sentimentais, reflexões e críticas, o pensamento livre de um grande conhecedor do seu tempo, a reboque da viagem por pedaços simbólicos, de um país a habitar as ruínas do que foi. Penso que essa definição do que foi e do que poderia ter sido é uma definição interessante justamente das viagens, não tanto já do que poderá ou poderia ser, mas daquilo que poderia ter sido. Quando eles, na sua pequena viagem a Santarém, por exemplo, chega ao Pinhal das Ambuja, o Pinhal das Ambuja já não tem, já não é um grande pinhal, são os pinheiritos enfesados, quando chega a um cafésito local, é um café onde as moscas poluem, os copos, não é? É um profundo desencanto ao chegar nas construções de Santarém e encontrá-las naquele estado que ele encontrou. Quando ele vai penetrar no grande castelo que foi o de Dom Henrique, quer dizer, a força de Portugal, fizeram no muro uma portinha, que ele tem que se abaixar para entrar e sair numa horta de cúmplices. Quer dizer, o símbolo dessas construções, decaídas, é muito grande em relação a Portugal. Garret viaja também na erudição. Vai citando Goethe, Schiller, Vitor Hugo, Byron e outros, para desmontar a ilusão de um progresso que se comprasse consigo próprio no seu movimento mecânico destituído de ideais. Não plantai batatas ou geração de vapor e de pó de pedra. Macadamizai estradas. Fazei caminhos de ferro. Construí passarolas de ícaro. Comprai, vendei, agiutai. No fim de tudo isto, o colocou a espécie humana. Enquanto critica a decadência que um certo progresso semiou pelo caminho, Garret vai avançando da azambuja ao cartacho. De permeio critica fórmulas literárias, fala das virtudes das jovens moças, faz o elogio de camões e teoriza sobre como a Inglaterra perdeu toda a força quando trocou o vinho do Porto pelas zorrapas de bordelos. Mas sempre com o dedo apontado à contradição que faz o mundo andar, o idealista Dom Quixote e o mundano Sancho. Mas a vitória de Sancho Pança sobre o seu amo no mundo e em Portugal levanta uma pergunta. Uma pergunta tão válida em 1843 como em 2009. E a pergunta que essa continuidade encerra é o que é que falta? Ou seja, o país tem uma série de indicadores de desenvolvimento. Hoje medem-se em indicadores económicos, é o PIB, é o CDF, são todos aqueles indicadores que nos dizem que nós somos um país desenvolvido. pertencemos à Europa desenvolvida, mas sentimos, o século XX se sentiu, Garrett já sentia que nos falta alguma coisa. Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho de certo ainda é consciência, um resto de consciência. Acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas. Hoje nós podemos ler As Viagens da Minha Terra como uma espécie de relato de todos os relatos, de invenção do relato, de invenção da narrativa como a forma verbal que fala de nós, que fala da nossa vida, que fala do nosso país, que fala da nossa cultura, que fala do nosso espaço, que fala dos nossos dramas. As Viagens, no entanto, não seriam uma pedrada no charco oitocentista apenas por falarem de tudo aquilo de que falam, mas também pela forma inovadora como falavam de tudo aquilo de que falam. Há um momento, se bem me lembro, espero não estar a falhar a referência, mas há um momento em que ele diz, o narrador diz, leitor, deixei-te parado aí, mas agora voltamos e segue outra vez o caminho connosco, quase como uma ideia de cinema, de voltar àquele plano e trazer outra vez a câmara e o espectador.